olá galerinha no vídeo de hoje está aqui são meia noite e 54 e hoje é segunda feira dia 30 de julho segunda feira que já virou meia noite galerinha na verdade agora são meia noite 55 e hoje é segunda feira na época virou meia noite e hoje é o meu primeiro dia de aula depois das férias hoje quando você acordar porque você ainda não dormiu gente eu não tô conseguindo dormir porque nas férias eu dormia umas duas duas uma três da manhã assim porque eu gosto de dormir tarde e quem dormia tarde também nas férias galerinha deixa aqui nos comentários deixei a duda bem livre nessas férias dela e quase todos os dias ela dormia bem tarde ainda mais a semana que os primos delas vieram pra cá pra casa eles passavam a noite jogando mas agora voltou a rotina normal né dudinha e ela não tá conseguindo dormir e gente amanhã eu tenho que acordar oito da manhã não é porque eu estudo de manhã e comenta aí embaixo nos comentários se você estuda de manhã e qual a vantagem de estudar de manhã eu tenho algumas amigas que ela falam que aproveita a tarde inteira aí as vezes eu fico hum será que é melhor estudar de manhã ou será que é continuar a tarde deu uma vida isso aqui na minha cabeça então galerinha se você quer mais vídeos como esse e gosta desse tipo de vídeo já vai deixando seu like se inscrever no meu canal caso você não está inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade que tá super legal então bora lá Galerinha você já está estudando você vai estudar sei lá gente põe aí o dia que você vai começar a estudar bom eu vou começar a estudar hoje no caso eu já estudei porque quando esse vídeo sair eu já vou ter saído da escola do meu primeiro dia e aí eu vou contar tudinho pra vocês como foi eu acho que vai ser bem divertido né acho que a professora deve fazer alguma coisa de legal é vai ser super hiper mega divertido porque a duda já tem um monte de dever de gramática pra fazer e ela esqueceu na escola o livro e aí como é que a gente vai fazer ela já vai chegar no primeiro dia de aula levando uma ocorrência não gente já teve vez que eu esqueci foi bem ruim porque eu esqueço aí amanhã segunda no caso hoje eu tenho balé às nove da manhã então aí a minha mãe me deixa no balé e depois aí ela vai na escola pegar o material que a duda esqueceu no meu escaninho porque pra quem sabe eu tenho escaninho e gente esse escaninho é muito difícil né mãe se você esquece o material pra mim eu acho muito difícil comenta aí embaixo nos comentários se você acha difícil ou melhor eu prefiro levar todo o material na mochila porque o material já está todo ali né então você nunca vai esquecer ou talvez você dá uma esquecidinha aquelas esquece o lápis esquece a borracha ou apontador talvez então gente agora vou tentar dormir vou ler um pouco vou ler um pouquinho de um livro e depois é eu falo mais com vocês amanhã e amanhã de manhã a gente volta com a rotina de volta às aulas da duda sim eu quero água bom dia galerinha hoje eu estou indo pra minha aula de balé estou atrasada como sempre voltando à rotina bom dia galerinha hoje estou indo pra minha aula de balé estou atrasada como sempre voltando à rotina voltando para o balé e amanhã terça-feira tem natação e eu sou só precisa para o balé gente que nas férias bate aquela preguicinha gente bate aquela preguiça de acordar oito da manhã mas hoje como eu estou acostumado a acordar da tarde com as festas eu acordei oito e nove e cinquenta oito e cinquenta e cinco o balé dela é às nove estamos rindo voltou na rotina né judinha sim então vamos gravar um pouquinho pra vocês a volta da rotina da duda sim e gente dessa vez eu não sou mais sozinha no balé porque quem via a gente nunca viu uma amiguinha comigo mas agora tem duas amigas comigo e eu não estou mais sozinha no balé espero que eu saia e voltar duas também né ah acho que sim não acho que a dívida lá era bom ela já tinha até me falado porque nas férias como eu não fui tanto elas me falaram duda, duda vai no balé foi super divertido esse dia ah então tá bom galerinha eu acabei de sair do balé e vocês vão estranhar porque eu estou porque eu estou no carro nas férias eu esqueci de trazer a minha gramática aí tem dever então a gente está indo buscar hoje que é meu primeiro dia de aula né porque está aberta a escola e a gente está indo buscar hoje a minha gramática talvez gente não tenha dever de casa porque teve uma vez que a gente pediu pra gente anotar na agenda mas eu consegui fazer o dever então eu acho que não tem dever de casa mas por precaução né mãe a gente está indo lá no colégio pegar minha gramática e ver se tem mesmo então é isso que eu queria falar pra vocês e eu vou filmar eu indo lá no escaninho na verdade eu vou continuar filmando porque é nessa rua né mãe é pronto ah tá eu quero mais uma semana de férias foi muito pouco mãe foi muito pouco foi muito pouco quem acha que três semanas é pouco gente eu acho três semanas pouco né mãe coitada da Camille Camille é minha prima para quem não sabe ela só teve uma semana de férias e se eu estou achando três semanas pouco imagine ela coitada né mãe porque daqui a pouco nem mais férias ela vai ter daqui a pouco ela vai ter dois dias de férias assim sei lá então gente estamos chegando aqui na minha escola e já é a segunda vez que eu faço isso né mãe é segunda vez que eu esqueço o material teve uma vez que era segunda-feira também e tinha matemática e eu tinha esquecido o caderno de atividades de matemática e eu tive que ir lá no escaninho pegar e eu fiquei aqui no carro com a minha mãe fazendo o dever né fazendo o dever para eu não levar uma ocorrência gente porque ninguém quer uma ocorrência né então agora já estou indo né só vou esperar minha mãe ui cai só vou esperar minha mãe aqui parar né e depois vou mostrar minha gramática para vocês tá fechado? tá fechado a escola gente os dois portões estão fechados gente os dois portões estão fechados Oi passarinho tudo bem? como era que tenha gente né? você quer para mim? tem oi tudo bom? vamo lá vai de escaninho corre gente mesmo escaninho vou mostrar pra vocês Esse é o meu amarelo Retiraram os adesivos, gente Mãe, eu vou contar pra galerinha que retiraram os adesivos de uma espalhinha R$271, né? Já peguei a minha gramática e agora bora lá pra... Então, agora bora pra casa Obrigada Chegar em casa eu vou observar na minha agenda Se as páginas estão prontas Porque se não estiverem, gente Eu vou fazer Espera aí, mãe Galerinha, eu cheguei em casa e descobri que eu não tenho dever É, eu já tinha feito tudo Yuppie Agora é só ficar vendo o vídeo no YouTube E jogar joguinho e mexer no slime E daqui a pouco eu vou arrumar pra ir pra escola E ela fez eu ir lá na escola à toa Porque tinha dever de casa e agora não tem mais Eu mato essa Eduarda O que é que você tá fazendo, Dudinha? Tô com susto Eu tô com minha amiga Ah, e jogando? Sim Dá pra ir, Ju Tá, bora Vamos jogar com a... A Duda nem tirou a roupa do Valé Só botou Trocou de roupa Continuou com o Coque E veio jogar pra aproveitar as últimas... As últimas horinhas, né, Duda? Antes da escola Eu tinha feito uma bolha enorme Daqui a pouco a gente volta com a Duda se arrumando para a volta às aulas Gente, olha o quarto da Duda como está bagunçado Vocês acham que a Duda é organizadinha? Não Olha o quarto da Duda Olha a caixa de slime dela É, Dona Eduarda Todo mundo tá vendo a sua bagunça Olha que coisa linda Olha Já tô pronta Já pus meu uniforme E só falta pentear o cabelo e escovar o dente E agora eu tô almoçando Eu tô almoçando Arroz, feijão, peixe e tomate E daqui a pouquinho a Duda vai pentear o cabelo Arrumar a mochila Que acho que já tá pronta, né, Duda? Aham E ir pra escola Volta às aulas Olha a animação da Duda pra volta às aulas É, que legal Quero mostrar as semanas de férias Você também tá animada, sim? Ai, fica feliz Que daqui a pouco tem as férias de dezembro Aí é férias grandes Aí é um mês Não, aí é três Dois meses e pouco Caraca É Então eu já tô aqui no carro Eu já tô arrumadinha Prontinha E agora eu já tô indo pra escola Eu tô muito ansiosa Pra... Né, pra... Porque eu acho que hoje vai ter alguma coisa Por seu primeiro dia de aula, né, mãe? É, pode ser que seja alguma coisa legal Ou só matéria É Ou... Tudo normal Tudo bem Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve no meu canal E tchau, tchau Ah, também não esqueçam de me seguir nas redes sociais Que fica no início do vídeo E na caixa da descrição do vídeo Um super beijo para todos vocês me assistentes Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau